Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida O melhor presente que Deus me deu Eu agradeço a Deus todo dia por ter colocado você na minha vida Você sempre foi uma pessoa super maravilhosa comigo Espero que você continue sendo, que eu tenho certeza que vai ser ainda mais Eu te amo, te amo demais, demais, demais Vamos lá que o trabalho ainda continua Tô muito feliz, filha Desejo pra você e pro Lucas toda a felicidade do mundo Lucas, eu quero te dizer que eu também estou muito feliz por você estar entrando na nossa vida Eu te amo muito, te acolho como um filho Eu amo muito vocês e quero que vocês sejam muito felizes Desejo toda a felicidade do mundo pra vocês, tá? Amo muito vocês Desejo toda a felicidade do mundo pra vocês Is it love that brings you here or love that brings you life Or if loving is the answer And who is the giving for Do you believe in something that you've never seen Você foi o melhor presente que Deus me deu Agradeço a Deus também por essa festa maravilhosa Que agora a gente somos um Eu te amo agora A partir de hoje ainda mais Eu quero dar uma melhor pra você Pra pessoa super, hiper, mega maravilhosa Que você é Que eu sei que você sempre vai ser pra mim Oh, the marriage of your spirits here Has caused him to remain Oh, whenever two or more of you Are gathered in his name There is love Oh, there's love There is love Oh, there's love Oh, there's love